De todos os motivos que a Jasmine já teve pra terminar com o Dino, o nude, né, que ele espalhou, a história dos filhos dela também, não sei, né, na minha opinião são os mais sérios esses daí. Ou talvez os únicos sérios também, já que tudo dela é gritar e fazer barraco. Na oitava temporada de Felizes Pra Sempre, que a gente tá cobrindo, inclusive lá no clubinho FBI, a Jasmine conta que ela descobriu que o Dino fez uma besteira quando ele foi aplicar pro visto dos filhos dela. E aí em vez de esperar seis meses pra que eles chegassem, agora esse prazo aí pode ser estendido pra bem uns dois anos, né, se bobear. E olha que é uma grande novidade também, na franquia a gente tem uma mãe que se muda pros Estados Unidos e leva os filhos, né. A gente já viu outros casos, eu não vou dizer também que as outras mães estão certas ou erradas, mas convenhamos que assim, né, são casos bem mais raros. Enfim, mas antes de soltar a vinheta, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, siga a gente lá no Instagram, arroba Y News Oficial. Então, considere também assinar o nosso clube de membros, né, que a gente chama carinhosamente de FBI ou Fofoca Bureau of Investigation. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, ou é só clicar aqui no link de Seja Membro ou no primeiro link que tem na descrição, na verdade é no botão de Seja Membro. Vamos explicar essa história aqui direito. Como a gente falou na última live, né, lá no FBI, no início da oitava temporada do Felizes Pra Sempre, a Jasmine, ela conta toda feliz, né, da vida, que ela tá esperando os filhos dela chegarem do Panamá em no máximo seis meses. E aí ela explica que eles estão sob os cuidados da mãe dela, né, que também tá revezando com os pais deles, né, dos meninos, já que ela deu entrada pra eles irem lá pros Estados Unidos. Além disso, ela tá tentando engravidar também, então eles já tão se ajeitando, ela e o Dino, pra ter uma rotina aí numa casa com três crianças. Crianças não, porque os meninos já são grandes, né, mas enfim. Aí ela descobre que o Dino fez uma coisa errada na papelada, e que ela tá esperando, na verdade, os seis meses à toa, porque esse prazo, na verdade, é de até quatro anos. Apesar dela ser completamente maluca das ideias, no comecinho da temporada, ela parece realmente, assim, bem triste, né, de não ter as crianças por perto, de ficar tantos meses, né, sem entrar em contato com eles, imagina, se isso aí chega nesses quatro anos mesmo. Pois é, ela também afirma que se acontecesse alguma coisa, né, que impossibilitasse que dela ficar perto dos meninos, claro que ela abriria a mão, né, do marido, porque os filhos pra ela são uma prioridade. Inclusive, quem diria uma frase tão sensata dita por uma das participantes mais malucas de 90 dias pra casar. E aí o negócio é o seguinte, o Dino foi, né, foi a pessoa que deu a entrada no processo K1 da Jasmine, e aí ele deveria ter incluído os nomes dos meninos no visto dela, porque dessa forma, né, quando o visto dela fosse aprovado, o deles também seria. E aí eles poderiam ter ido pros Estados Unidos quase que na mesma data. Eu acredito até que eles pudessem ir juntos, né, porque a Leida, lembra da falsa médica? Ela levou o filho dela junto com ela, por exemplo, ali, assim que ela se mudou. Mas enfim, a Jasmine, obviamente, deu um belo de um surto quando ela descobriu esse erro aí, e chegou a dizer também que ele não vai ser um bom pai por ter se esquecido de um detalhe importante como esse. E aí ela também jogou na cara dele que ele tinha prometido levar as crianças, né, num período máximo de seis meses. E aí nossa tempestade tropical reforçou também que ela não queria ir pros Estados Unidos sem os meninos, né, e que não sabia também se o casamento deles, né, dela e do Dino, sobreviveria àquilo ali. Na época, os meninos eram bem novos também, estavam entrando na adolescência, e é lógico que ela não queria perder toda essa fase da vida deles, né. Pois é, agora uma curiosidade. Os nomes também dos meninos são Juan C e JC, que em teoria são os apelidos pro mesmo nome, né, não sei se é Juan C, enfim. Aqui no Brasil, por exemplo, é como se fosse Duda e Madu, né, dois apelidos pra Maria Eduarda, pro mesmo nome. Eu fiquei curioso pra saber se de fato tem o mesmo nome, ou talvez sejam só os... Sejam tipo Juan Carlos ou Juan Cristian, né, tipo JC, não sei. Eles também falam que eles poderiam ter pago um advogado, né, pra poder ter feito esse processo. O Dino ficou com bastante raiva porque ele falou que ela que é a mãe deles, e ela quem legalmente seria a responsável pelos próprios filhos, então ela que deveria se virar. E aí num desabafo com o primo dele, né, que se chama Dana, o Dino foi tentar demonizar a Jasmine, mas parece que esse primo aí é uma pessoa bem sensata, né. Tentou fazer o cara enxergar o lado da mulher também, né, da Jasmine. E aí o primo pede pra ele tentar entender que pode significar que a Jasmine vai ficar, o quê? Quase dois anos sem ver os próprios filhos, né, e que vai perder momentos, assim, importantíssimos na vida dessas crianças. Mas aí o Dino tá preocupado porque o custo de contratar um advogado é de 5 mil dólares. E aí eles vão ter que começar o processo do zero também, né, vão ter que dar entrada num vício de imigrante pros meninos, e isso pode demorar bastante. Só pra você ter uma ideia, o Michael da Ângela demorou 4 anos pra conseguir esse vício, né. Esse é o tempo máximo, que geralmente vem antes, né. Eu não acho que eles vão se divorciar também, mas assim, claramente o Dino errou e vai ter que se virar pra poder pagar esse advogado, né, até porque se ele tentar fazer sozinho de novo, pode acontecer mais um erro. E aí o governo americano, meu amor, tá nem aí. Que babado, né, amigo? É bem barraco por aí, viu? Você acha que dessa vez ela tá certa? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu realmente achei muito interessante o fato dela levar os filhos, né, muito responsável da parte dela. Eu vi que num vídeo recente que a gente fez sobre a Larissa, muita gente criticou muito, né, que a Larissa, ela participou desse outro reality show aí, e aí ela não, até hoje ela não levou os filhos, não sei o que, né, né. Pois é, gente, eu também acho isso esquisitíssimo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, será que não é melhor uma criança ficar com uma pessoa que realmente se preocupa com a criança, né, que quer cuidar da criança, que vai dar atenção pra essa criança, né. Não tô exibindo, exibindo, não tô exibindo a pessoa do papel que ela tem, né, de mãe, mas não sei se seria bom pra criança passar por tudo isso, né. E se não foi até hoje, talvez é o que a Jasmine falou, talvez não seja uma prioridade na vida dela, né. Não sei, vai saber, a gente também não sabe a história inteira, né, mas fica aí. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.